Análise da canção Rato, do Palavra Cantada, esse é o terceiro vídeo. Bom, terminamos o vídeo anterior com essa indagação. Uma vez que o rato ama a parede, e a parede é uma coisa real, e o mundo é um lugar onde se pode viver, né? Então, fazer da terra o nosso altar, significa que... Então, finalmente o rato encontrou a realidade não preciso responder, né? Um rato namorando uma parede, pelo amor de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Talvez a gente... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes você vai pensar, nossa, você está hiperinterpretando esse poema, ou essa canção, né? Não é hiperinterpretação se a canção me dá base para fazer a interpretação. Fecho. Depois, se você quiser, eu gravo um vídeo inteiro sobre hiperinterpretação. Isso é muito, muito interessante. Fechei a digressão. Bom, olha... O rato finalmente está na realidade, mas ele ainda está, estando na realidade, ele ainda está no seu mundinho interior. Não é mais um mundo romântico, que quer fazer coisas incríveis, morar com a lua, etc. Mas ainda é um mundo interior. E esse é o problema do rato. O que a gente pode comparar a esse mundo interior? É a teoria, né? Se você ficar interessado e tiver energia, aqui no canal tem um... Eu leio o alienista do Machado de Assis, que faz crítica justamente a essa ciência ingênua, né? Que é você abstrai todos os dados da realidade e você pensa, não. A realidade mesmo é só aquilo que eu posso tocar. Só a parede. Aquilo que eu coloco no laboratório é a realidade. Amor, respeito, compaixão, fé... Não, não, não. Isso daí é uma coisa subjetiva do homem, né? Isso é uma questão... Isso é uma ingenuidade muito grande, né? Você olhar o mundo desse jeito. É como o rato que olha a parede. E lembre-se, quando você cria uma teoria para explicar a realidade, como você está se isolando da realidade? Isso vai ser importante para a nossa canção, dessa realidade incerta, dessa realidade que você não consegue compreender totalmente, né? Mas aí você faz a tua teoria e dentro dessa teoria tudo faz sentido. Assim como quando você faz uma teoria idealista, né? Para explicar o surgimento do mundo, etc, etc. Tudo faz sentido. Então há o mesmo conforto do idealismo nesse realismo, digamos, redutor, né? E no final das contas, meu filho, o idealismo e o realismo é a mesma coisa. Os dois se abstraem do universo extremamente complexo, se abstraem dessa realidade incerta, se abstraem desse mundo que nós estamos jogados no meio e não temos controle de nada. Não temos controle de nada, né? Sabemos uma coisa ali, aqui e ali, mas de repente a gente se esquece e tudo mais. Tanto o idealismo quanto o realismo abstraem essa realidade que é demais para o ser humano suportar e criam o seu mundinho. Quer seja um mundinho no céu, quer seja um mundinho na parede. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? No final das contas, é a mesma coisa. Bom, e aí o que acontece, né? A parede responde para ele, né? Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato para selar esse contrato. Meus tijolos são de barro, mas não é fácil me esburacar. Mesmo sendo bem segura, vem a ratinha me cavocar. Só a ratinha bem dentuça saberá como te amar. E aí ele faz todo esse círculo para chegar na ratinha. E eu acho que você concorda comigo que uma rata dá para namorar um rato, né? Fica uma coisa mais normal, assim. Bom, primeira coisa que você pode pensar, olha que rato safado, né? Rato safado. Tentou a lua, tentou a nuvem, tentou a brisa, tentou até uma parede, pelo amor de Deus. E aí ninguém quis ele, aí ele vai lá para a rata, né? Isso daí não pode acontecer, não está certo, não. Isso daqui é desprezar as ratas, né? Etc, etc. Pera lá, pera lá. Talvez você pode interpretar do seguinte modo. Este rato, ele se entrega aos elementos, né? Só que não da forma apropriada, né? Ou seja, a lua sim é muito bela, ela me ultrapassa, mas há limitações, há relação, a lua me diz algumas coisas, não diz outras. Então, ele se entrega à poesia do mundo. E aos poucos, a própria poesia do mundo e a própria dureza, perceba, a parede também ensina. A própria dureza e a beleza deste mundo vai guiando ele até ele descobrir a realidade. Que é o quê? É uma ratinha de carne e osso, é uma ratinha real que pode retribuir o amor dele, né? Então, não precisa a gente interpretar o amor que ele tem pela ratinha como um mero despeito. só se você interpretar todo mundo como se fosse garotas, né? Ele tentou a Paloma, depois ele tentou a Joaquina, depois ele tentou a Setembrina e agora não deu certo. Não, você pense que ele passeou pelos elementos, ele passeou pelo idealismo, pelo realismo, por todas essas abstrações, né? Até chegar a uma a uma companheira. E aí a gente escuta a voz da ratinha. Deixa eu colocar a voz da ratinha pra você. Meu Deus do céu! E a ratinha, ela tem uma voz imperfeita. Né? Por quê? Porque a ratinha é real. A ratinha, ela não é uma abstração, um conceito abstrato. A ratinha está ali em frente ao rato. E assim, meu filho, uma vez que você está na realidade, é isso mesmo. O Machado, você já mostrava isso muito bem. A beleza é misturada com a fiura. A nobreza é misturada com a vilania. Essas coisas assim mesmo. A vida é insegura. A vida é incerta. Tanto é que como acaba a canção. Acaba a canção da seguinte forma. Toda rata tem rabo longo, toda rata tem faro esperto, toda rata curte escuro, lambe restos. a gente volta a falar mal dos ratos. Só que agora toda rata acaba assim. Toda rata tem rabo longo, toda rata tem faro esperto, toda rata curte escuro, lambe restos. Toda rata deixa rastros, deixa rastros. Toda rata trai e mente, meu Deus. Toda rata assusta a gente, toda rata anda em bando. São as ratas, são as ratas, são as ratas bem malandras. E aí você vai esperar, como no começo, que teria essa parte. Mas tem sempre um que é diferente. E não tem. Ele termina ali. Todas as ratas são bem malandras e ficam em suspenso. Por quê? Porque pode ser que essa rata seja malandra, pode ser que essa rata traia e minta, pode ser que essa rata seja porca, como todos os outros ratos, e pode ser que ela seja diferente, como o ratinho. Só que se ela for diferente, ela não vai ser esse diferente de o anjo, né? A rata anjo, tipo como a lua. A ratinha, não se engane, meu amigo. A ratinha, ela nunca vai ter a voz da lua, nunca vai ter a voz que a brisa tem, nunca vai ter a voz que a nuvem tem, nem a voz que a parede tem. Porque a ratinha é real. A ratinha está ali na frente dele. Então assim, ela encontrou uma rata bonita, mais ou menos bonita, com a voz, ela canta, mas mais ou menos canta. Perceba, eu não sei se é só a impressão minha, mas o segundo couro, quando volta todos os ratos, todo rato, como tem as vozes femininas ali juntando, o próprio couro fica mais bonito, a vida fica mais bonita. Mas não é a beleza celestial, nada disso não. Então, o que esse ratinho vai fazer? Ah, encontrei o amor da minha vida, agora a minha vida está resolvida? Não, não, meu colega. Dia após dia, você vai ter que ter vai ter que guiar o seu relacionamento com a sua rata e às vezes ela vai ser feia, às vezes ela vai ser bonita, talvez um dia ela traia, talvez não traia, talvez ela seja porca, talvez não seja porca. A vida é assim, né? Bom, falei muito, então fica aí para você a dica de não só mostrar para os seus filhos, mas escute, escute essa canção, né? Temos que aprender a ser criança. a ser criança. Temos que aprender Temos que aprender Temos que aprender a ser criança. Temos que aprender a ser criança. Temos que aprender Temos que aprender